Olá pessoal, estou aqui no estúdio da Henry Selmer de Paris, testando aqui um saxofone soprano, Mark Six, muito bom, e o timbre dele é bom, o som perfeito. O som perfeito, o som perfeito, o som perfeito, o som perfeito. O som perfeito, o som perfeito, o som perfeito, o som perfeito. O som perfeito, o som perfeito, o som perfeito, o som perfeito. O som perfeito, o som perfeito, o som perfeito. E esse aqui é muito bom.